O Rotary, como o presidente falou no discurso, é a maior organização de clube prestador de serviço do mundo e Alto Garces aí já tem em Rotary 30 anos de história, um serviço prestado para a comunidade. Eu mesmo, lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava, eu fui interactiano, rotaractiano e posso dizer que o meu início de vida, de colaboração com a sociedade, eu aprendi dentro da família Rotary. É importante na formação do jovem, do cidadão, eu sou grato a isso. O espírito de liderança que eu desenvolvi foi lá atrás, através de convivência com a família Rotary. Então, é importante que a sociedade tenha esses clubes sociais, principalmente Alto Garces, que continue essa história, essa caminhada, que venham mais anos pela frente. E a gente fica feliz em receber o governador, que representa a região, o distrito. E aquilo também, que até falo aqui também como representante da comunidade pela Câmara, naquilo que os poderes públicos puderem colaborar e contribuir, assim como o Rotary contribui tanto com a gente, a gente estará sempre à disposição de todos.